Houve uma tentativa de homicídio no Bessa, aqui na capital, ontem à noite. Que noite aqui em João Pessoa, noite de terror, hein? David Martins, como é que foi essa história, meu filho? Foi sim, foi uma noite complicada, uma noite bastante violenta aqui na cidade. Esse jovem de 22 anos foi baleado ontem à noite no bairro do Bessa, no bairro do Bessa, aqui na capital, perdão, e foi levado para o hospital de trauma. A companheira dele conseguiu um veículo lá, colocou ele dentro e correram para o hospital de trauma, onde ele deu entrada. Aí, chegando lá, precisam fazer uma ficha para o atendimento ser realizado. Ele deu o nome errado, ele mentiu, ele inventou o nome na hora lá. E os policiais, lá tem um posto da PM, começaram a perguntar o que havia acontecido, de onde ele era, e ele começou a entrar em contradição. Quando os policiais disseram, óbvio, fala a verdade, que a gente sabe que você está mentindo. Aí ele disse a verdade, ele falou que se chamava Valdemir da Silva Oliveira. Quando os policiais consultaram no sistema da justiça, descobriram que havia um mandado de prisão desde 2023, ou seja, ele era foragido há aproximadamente um ano. Então foi dada a voz de prisão para ele, foi comunicado, o fato da polícia civil que expediu um mandado de custódia para que ele fique no hospital, enquanto estiver em tratamento, custodiado. E assim que receber alta, vai ser trazido aqui para a cidade da polícia, onde eu estou, onde esse mandado de prisão será cumprido e de fato ele será agora encaminhado para a justiça. Com relação ao estado de saúde, foi um tiro na perna. Ele está esperando o procedimento médico, e como eu falei, assim que sair, vai ser preso. É isso, João, eu volto com você. Eu, amigo do céu, tentativo de homicídio no Bessa, na mesma noite, obrigado David Martins, um jovem assassinado em Manaíra, um jovem de 18 anos, e do ladinho no bairro São José, na comunidade São José, mais dois baleados e um deles não resistiu. Repito, que noite de terça-feira essa aqui na capital. Vou dizer, hein?